Mulher, você tem uma missão Você é especial, não existe outra igual a você Mulher, Deus te deu um coração quebrantado Adorador, cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Simplesmente te adorar Deus, levanta Déboras para a nossa geração Mulheres ousadas, cheias de autoridade Marias, Elenas, Éricas, Rudes e cheias do teu poder para esse tempo